Fala galera, Skyhunter na área, trazendo para vocês mais um vídeo de X-Infinity. Galera, muita gente está me perguntando por que os X estão tão caros. Será que eles vão abaixar? Será que já vale a pena investir? Vamos que vamos. Ou então vamos aguardar um pouquinho. Galera, eu vou estar falando tudo para vocês nesse vídeo, mas antes vou pedir a colaboração aí. Deixa o like, não custa nada e ajuda muito o meu canal a crescer aqui. Eu vou poder estar divulgando também um pouquinho mais desse jogo que é maravilhoso. Também se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações porque eu vou estar trazendo cada vez mais vídeos de X-Infinity com mais dicas. E se você quiser alguma dica, alguma informação, deixa aí no comentário. Beleza que eu tento responder o mais rápido possível, são muitas mensagens, mas eu vou tentar estar respondendo todo mundo aqui para tentar ajudar vocês. Outra coisa, galera, não tem escolinha aqui no canal ainda. Eu vou demorar um pouquinho ainda para poder trazer uma escolinha realmente bem estruturada para vocês porque os X atualmente estão muito caros, então o investimento é muito alto e eu preciso juntar recursos para poder começar a ajudar vocês. Então, atualmente não tenho como fazer escolinha, galera, nem outro tipo de transação. Eu tenho que realmente juntar recursos para poder começar a trazer as escolinhas e ajudar vocês também a iniciar no mundo de X-Infinity. Beleza? E vamos começar falando aqui. Como vocês podem ver, eu tenho os três X daqui, galera. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é esses X não foram os X mais caros na época que eu comprei. Eu comprei em maio. Esses três X aqui não foram os mais caros. Também não foram os mais baratos. Diga-se de passagem, né? Mas não foram os X mais caros e eu consigo, galera, todo dia completar aqui as minhas quests ganhando os 150 SLP. Tem gente que faz 200? Tem. Tem gente que faz até mais de 200? Tem. Mas, galera, se você conseguir fazer aqui, comprar os seus X da forma correta e está fazendo aqui já os 150 por dia, eu, na minha opinião, galera, já está de bom tamanho. Um mês, um mês e meio, no máximo, você já está recuperando o que você investiu. E para mim isso aí já está maravilhoso, galera. Eu, ainda bem, graças a Deus, já consegui recuperar o meu investimento aqui. Beleza? Agora eu estou tendo lucro, galera. Claro que nós temos taxas de transações, beleza? O que seriam taxas de transações? Para tirar o dinheiro da Binance e colocar na Ronin, passando pela Metamask, né? Para você poder aí conseguir comprar os X e qualquer outro tipo de transação. E também ao inverso, né? Tirar aqui o SLP, né? O SLP que gerei, já estou com 1.680 aparecendo aqui, né? O SLP que eu gerei, então, automaticamente, aí vai pegar e eu vou ter que fazer o processo inverso, né? Da Ronin para a Metamask, da Metamask para a Binance. Aí sim, também pago alguns tipos de taxa. Então, tem sempre que contar com as taxas na hora que for comprar o seu X, beleza? Vamos aqui para a Marketplace para te poder começar a falar um pouquinho disso aí. Vamos lá. Como eu falei, galera, Marketplace aqui, ó. Tem alguns X aqui. Esse X274 provavelmente já foi vendido. Deve estar com algum bugzinho aqui e ele está aparecendo ainda. Mas, galera, o que acontece? Vamos dizer que você vai formar um time aqui que você vai gastar... Vamos dizer que todos os três fossem 0.12, beleza? Essa aqui é uma dica rápida, a gente está entrando no assunto principal. Vai custar 0.12 os três. Então, no final, vai custar 0.36 os três X, correto? Porém, sempre joga um pouquinho a mais para a sua carteira da Metamask e depois para a Ronin. Porque, galera, vai ter custo. Lembrando que todos os gastos, todos os custos de transações são feitos na Metamask. Então, não adianta você pegar e enviar todo o seu recurso para a Ronin, beleza? Para a Ronin, você só deve enviar aí no caso o que você realmente vai gastar dentro do jogo. Agora, as taxas de transações ficam na Metamask. Então, é descontado da Metamask. Quando você tira da Binance, desconta na Binance. A Binance vai descontar o que você vai enviar para a sua carteira da Metamask. E da Metamask para a Ronin, vai ser descontado na Metamask. Da Ronin para a Metamask, vai ser descontado na Metamask. Na Metamask para a Binance, também é descontado na Metamask. Só uma dica rápida para você ficar esperto na hora de você comprar o seu ex que tem essas taxas de transações. Varia de 2 dólares, 7 dólares, 10 dólares, 30 dólares. Depende do gás do momento. Depende de como é que está a taxa de transação, beleza? Geralmente, de madrugada, é mais barato. O pessoal sempre fala isso. De madrugada é mais barato. Então, caso você queira comprar de madrugada, pegar um gás mais barato, já ajuda. Gás são as taxas, galera, beleza? Para quem não está ainda muito, como dizer assim, por dentro desses termos, né? Gás é o que a gente gasta aí nas taxas de transação, beleza? Que é o que o jogo também aqui tem os seus ganhos, beleza? Vamos começar a falar aqui do tema principal, né? Eu começo a falar com vocês aqui, eu me animo e começo a dar várias dicas que eu quero falar tudo para vocês, que é muita informação importante. Mas vamos entrar aqui no ponto principal. Por que os exes estão tão caros, galera? Está muito caro. Você pode ver que está a 366 dólares. Na época que eu comprei os meus, galera, eu comprei por 150, 160. Acho que o mais caro que eu comprei foi 180 dólares. Isso foi em maio, galera. Beleza? Não faz tanto tempo assim. Mas por que que teve esse aumento grande e absurdo? Claro, galera, devido também. Devido também à procura, né? No caso, está tendo uma procura muito grande pelos exes. Então, qualquer exe que bater aqui num preço fora desse aqui que está no padrão, né? A galera está acostumada a ver já. É vendido muito rápido. Não importa as habilidades. Por pior que sejam as habilidades, o pessoal está comprando. Só que tome muito cuidado com isso, galera. Não sai comprando qualquer coisa, a não ser que você não queira jogar arena. Você fala, não, Sky, pegar só 100 SLP por dia, para mim, já está de bom tamanho. Aí eu falo, então, compra qualquer exe aí que você achar que dá para fazer o modo aventura, que é o modo mais fácil, e vamos que vamos. Vida que segue. Só que tem exe que é muito ruim. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, esse exe. Depois, galera, eu vou trazer um vídeo para vocês fazendo análise de vários exes aqui na Marketplace, beleza? Que eu acho que vai poder dar uma ajuda para vocês. Eu também não tenho noção na hora de vocês forem escolher. Só vou falar só um pouquinho desse aqui para você entender. Esse aqui, galera, como você pode ver, é uma besta. Está vendo? É uma besta aqui que tem uma vida de 42, é razoável. E uma velocidade, uma moral... Nenhum dos dois é alto, tá? Uma besta equilibrada. Entendeu? Nada é alto. E se você ver aqui, ó. Nenhuma das partes dele é uma parte de besta. Já começa a complicar por aí. Mas isso não quer também dizer muita coisa, não. Agora vamos para as cartas de dano. Galera, olha essas cartas aqui, ó. 25 de dano, 0. 20 de dano, 80. Aqui é uma carta de recuperação. E aqui é a carta de ataque, 30, com 30 de defesa. Ou seja, todas as cartas aqui, galera, são fracas na parte de ataque. Geralmente, a gente usa bestas para poder dar bastante crítico. Geralmente, bestas têm bastante crítico, né? Aí, no caso aqui, a gente está pegando um X, que tem habilidades muito ruins, cara. Muito ruins mesmo. As cartas são bem ruins. Tirando essa aqui, nessa cartinha aqui, a primeira Indian Star, é até uma carta boa. Tem 80 de defesa, mas... Galera, não vale a pena. Não vale a pena esse X aqui. Se você está na Marketplace, se você está pensando em comprar, não faça isso. Esse X aqui é bem ruimzinho mesmo. Você vai ter aí uma dor de cabeça depois para poder conseguir até mesmo as fases normais. Beleza? Vamos voltar para cá, para a tela, para eu começar a entender agora um pouquinho. Como eu falei, tem a lei da oferta, demanda e procura, sei lá, oferta e procura, sei lá. Tem muita gente procurando, então o preço automaticamente sobe. Mas não foi só por isso. Qual foi um dos grandes motivos também de ter aumentado? Galera, vamos entender o seguinte. Todos os Xs que foram lançados no início já foram comprados. Então, todos os Xs pertencem a alguém. Por exemplo, esse X aqui pertence ao Maga alguma coisa, né? Tem mais nome aqui. Não cheguei a procurar. Vamos procurar aqui. Dá para clicar na pessoa. Se você não sabe, dá para clicar na pessoa e ver todos os Xs que a pessoa tem. A pessoa tem dois Xs. Beleza? É Magazito. Então, esse Magazito aqui tem esse X, então pertence a ele. O X literalmente é dele. Está na carteira da Ronin dele. Show. Não pertence ao jogo. Beleza? Então, o que acontece, galera? Vamos lá. Todos os Xs foram lançados lá no início. Todo mundo que comprou, galera. Compraram os Xs originais. Compraram os primeiros Xs e tudo mais. Só que o que acontece? Depois o game não lançou mais Xs. Foram os primeiros Xs. Somente aqueles. Não teve mais Xs lançado. O que aconteceu? Como é que aparece mais Xs, então? Olha só, galera. Nós temos atualmente 107.194 Xs para venda. Temos aqui. Se você selecionar aqui, você vê todos. Mas eu botei aqui somente os para venda. Tem noção? 107.194 Xs à venda. Mas o que acontece? Vamos lá. Então, galera. Como é que foram nascendo novos Xs? Isso se chama bridge. É um processo de bridge. Eu não tenho como mostrar para vocês aqui agora, porque eu não estou logado na minha conta. Esse processo de bridge, galera, você faz entre dois Xs. É como se fosse acasalando dois Xs. Ah, Sky, mas por que isso é tão importante? Vamos lá. Para novas pessoas começarem a jogar, você precisa de novos Xs na marketplace, correto? E para gerar novos Xs, como o jogo não fica botando novos Xs, botou uma vez só, e o resto são jogadores que têm que se virar, a gente precisa fazer bridge para poder ter novos Xs na marketplace. Então, alguém está fazendo bridge. E o que é bridge? Quanto custa o bridge? Aí que a gente chega no ponto, galera. Hoje, atualmente, custa, no caso, 4 AXS, que é uma das criptomoedas que a gente pode ganhar aqui no jogo. Beleza aqui, deixa eu ver se consigo mostrar no campeonato. Está vendo? Uma das recompensas do campeonato, por isso que eu falo que a arena é tão importante. Uma das recompensas da arena é o AXS, que é uma criptomoeda que está muito cara. É uma criptomoeda que subiu absurdamente, galera, o valor. Mas, então, aqui, temos no 201 até o 300, ganha 12,5 AXS. E, por assim por diante, até o máximo 500 AXS. Galera, vamos lá. Vamos entender agora aqui. Voltando para cá. Já mostrei para vocês como que ganha a AXS no jogo. Ah, Sky, mas eu não consigo ficar na arena. Como é que eu vou fazer bridge? Você vai precisar comprar o AXS na Binance. E transfira para a sua MetaMask. Automaticamente transfira para a sua Ronin. Chegou na Ronin, beleza. Você vai conseguir fazer. Show? Show de bola. Só que, galera, o que acontece? Olha quanto está a cotação do AXS. Olha isso aqui. Atualmente, hoje, galera, hoje, dia 27 de julho, às 8h47, para ser mais exato, porque esse vídeo provavelmente vai amanhã de manhã para vocês, só para vocês terem uma noção, está 2h42,9. Acabou. Desceu de 2,43. Está 2,40. Bota aí. 2,40 não. 2,40. Galera, está 2,41 AXS. Então, lembra que eu falei com vocês? Para poder fazer o bridge, você precisa de 4 AXS. Então, vou fazer uma continha básica aqui de 4 vezes 240. Só de AXS, você vai gastar 960 reais. Isso que eu estou falando, galera, se você for comprar AXS para poder fazer o bridge, beleza? Se você for comprar para fazer bridge. Se você ganhou o AXS, você não vai gastar com o AXS, mas, geralmente, você não vai ganhar isso porque você ganha isso no campeonato, né? Não ganha toda hora. Então, não é um negócio que você ganha todo dia igual ao SLP. Então, o AXS é muito difícil de conseguir. Então, você vai precisar de 4 AXS, que custa, atualmente, 960 mais ou menos, beleza? 960 reais só de AXS. Só que, para poder fazer bridge aqui, ó, na Marketplace, do menorzinho, do que está zero, galera. Quando você for selecionar aqui, ó, bridge count é a contagem de vezes que aquele AXS já acasalou. Quanto mais vezes o AXS acasalou, mais barato ele fica. Por quê? Quanto mais ele acasala, mais caro fica para acasalar. Mas o level 1, o inicial, galera, são 150 SLP mais 4 AXS. Porém, você precisa de 150 SLP por AXS. No caso, são 2. Então, você vai gastar 300 SLP. E o SLP, atualmente, já falei a data para vocês. O SLP, atualmente, galera, está aqui, ó. Está custando 1,45. Beleza? Então, são 1,45 vezes 300, mais os 960. Beleza? Deu uma base de 1.400 reais, galera. Isso sem contar as taxas de transação de você pegar da Binance e trazer o AXS para cá. Uma base de 1.400 reais. Então, galera, não tem como, atualmente, com esse valor do AXS, pegar um X com menos de 350 dólares. É muito difícil. Porque 350 dólares, aqui, ó, na cotação de hoje, está 5,17 aqui, ó. Vocês podem ver que 5,17 reais a cotação dele. Então, a gente bota 5,17 vezes, no caso aqui, o valor de 350. Então, 5,17 vezes 350. Galera, a gente vai ter 1.800. Ou seja, galera, isso, a pessoa vai fazer bridge, vai gastar. Isso eu estou falando de fazer bridge nível zero. O seu AXS nunca fez bridge. Você vai gastar uma base de 1.400. Quem já tem dois, três bridges aí, vai ser um troço absurdo. Muito caro mesmo. Então, não tem como, galera, vender abaixo desse preço. Então, será que os Xs vão abaixar o preço? Vamos voltar para o tema principal. Será que vai abaixar? Sky, você acha que vai abaixar? Olha, sinceramente, galera, eu acho que uma hora vai abaixar. Foi o quê? Início desse mês agora, que é meado para início desse mês, nós tivemos os Xs aí por 180, chegou a 200 e pouquinhos dólares. Porque o preço do AXS caiu. Tinha batido 140 reais e ele caiu para 70 e pouco. Aí, meio que o preço dos Xs deu uma caída, meio que acompanhou. Não necessariamente acompanha isso, mas eu estou ennotado assim, devido a eu olhar todo dia mesmo o valor do AXS, o valor da Série P e estar olhando o valor dos Xs, eu noto que tem uma certa correlação. Galera, embora a gente compre aqui, a gente veja o valor em dólar e a gente veja o valor em Ethereum, ele não é baseado no valor do Ethereum. Ou seja, se o Ethereum subir, os Xs não vão subir. Se o Ethereum descer, os Xs não vão descer, beleza? E também não é atrelado ao dólar. Ele é meio que atrelado aí à oferta e demanda mesmo, galera. Oferta e procura, né? Sempre erra esse negócio, mas enfim. É atrelado a isso, não é atrelado a dólar, o valor de dólar, não é atrelado a valor de Ethereum. Então, se você está esperando o Ethereum subir, se você está esperando o Ethereum descer, esquece isso, que isso não vai te ajudar, beleza? O que vai te ajudar é ficar acompanhando o AXS e o SLP. Quando o AXS diminuir o preço, pode ficar de olho que provavelmente vai cair. Eu fiz isso, eu acompanhei isso no início do mês. Quando o preço do AXS despencou e o SLP meio que caminhou um pouquinho junto, o SLP chegou a 1,20, 1,18. Aí o preço dos Xs caiu, galera. Foi nesse meio intervalo de tempo aí que eu comprei a minha segunda conta, que foi a conta aí, uma outra conta que eu montei. Não foi pra mim, mas eu cheguei a montar essa conta, beleza? E tipo assim, eu comprei a 240, 250 dólares na semana passada. Então, fica de olho que se cair, galera, provavelmente aí é possível sim que o preço dos Xs caia. Ah, Sky, você está falando então que não vale a pena investir no valor que está hoje em dia. Então, vamos pra essa parte também. Sim, galera, vale a pena investir. Só que se você não tem o valor pra poder investir, que atualmente, no mínimo, aqui uns 300, agora está 370, né? Vamos dizer que você compre esses Xs aqui, o que eu não recomendo muito, porque você não sabe exatamente o que vai vir. Você pode ter uma noção, mas você não sabe exatamente o que vai vir. Mas vamos dizer que você compre esses ovos de Xs aqui que custam 370 dólares. Então, é 370 vezes 3. Você precisaria aqui, vezes 3 não, 370 vezes 3, tá certo? Vezes 5.17. Beleza? Dá uma faixa de quase 6 mil contando já com essas taxas que você vai pagar. Então, 6 mil reais, galera, pra você poder montar um time mais fraco que tiver. Comprando aqui os ovos dos Xs. Beleza? Aí você consegue montar um time bem fraco, mas consegue montar. Você consegue 3 personagens. Beleza? Você vai conseguir os 3 personagens. Vamos dizer que você não tem esse valor. Você tem 4 mil, 4 mil e pouco, ainda não chegou nesse valor. É interessante você ficar acompanhando o AXS, acompanhando o SLP e olhando todo dia a marketplace. Porque muda, galera. De um dia pro outro, muda. E você pode ter aí uma surpresa no outro dia estar num valor acessível. Entendeu? E você acabar comprando antes da galera vir e comprar tudo. Porque quando abaixar, a galera vai vir e vai comprar tudo. Porque tá todo mundo esperando também abaixar os preços. Beleza? Mas sim, galera. Atualmente vale a pena. Por que que eu falo? Como eu falei pra vocês, o SLP atualmente está... Agora aumentou um pouquinho. 1,46. Então 1,46 vezes os 4.500, que é o mínimo que você gera fazendo as missões diárias, vai render 6.570. Tira as taxas de transação aí. Que gasta muita taxa de transação. Vai dar 6 mil reais. Então você vai meio que tirar o seu investimento em apenas um mês, galera. Um mês aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês aqui, ó. 50 SLP você ganha aqui, completando essas missões. 10 moda-aventura. Check-in. É só clicar no check-in. Vencer 5 vezes na arena. Por isso que é importante ter um time razoável. E no moda-aventura, 100 SLP aqui no cantinho esquerdo. Beleza? Então, galera. Dá pra tirar esse valor num mês. Beleza? Se o SLP continuar no mesmo valor que está agora. Só pra você ter uma noção. Se cair, pode ser que se demore um mês. Um mês e meio. Até dois. Dependendo do quanto cair. Se subir, pode ser que em 15 dias você retire o valor que você investiu. Beleza? Mas isso aí varia muito conforme o mercado. Show? Então eu acho que eu consegui trazer, assim, o máximo de informações que eu consegui juntar, né? Pra vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira acrescentar no vídeo aqui, só deixar aí no comentário. Beleza? Deixa no comentário aí que eu tento responder vocês. Tento fazer um vídeo. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo de alguma coisa, deixa no comentário também. E o intuito aqui, galera, é tentar ajudar você a conseguir comprar os seus X, de entrar nesse mundo de X Infiniti, que está dando bastante lucro, galera. Bastante resultado aí. E está sendo um investimento muito bom, na minha opinião. Lembrando sempre que fica sempre ao seu critério. O comprar, galera, existe o risco? Existe sempre o risco. Pode você comprar isso aí, o SLP despencar, passar a valer 30 centavos. Acho que isso vai acontecer? Duvido muito, galera. Duvido muito, muito mesmo. Mas, se acontecer, fica ao seu risco aí, beleza? Só pra ficar claro, galera, eu arrisquei, eu estou aqui jogando e eu acho que vale a pena. Beleza? E é isso aí, galera. Se você gostou, se você curtiu, não esquece do like. Se esqueceu lá no comecinho, deixa agora. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações no sininho aí, pra você não perder nenhuma novidade, que eu vou estar trazendo vídeo de X direto aqui no canal. Beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!